O município de Águas Frias realizou no último sábado um evento de inauguração de cinco obras municipais. Elas representam aproximadamente 4 milhões de recursos investidos em reformas, ampliações e também calçamento e pavimentação asfáltica. O evento, realizado na linha Tarumazinho, começou por volta das 10h30 e contou com a participação expressiva da comunidade Águas Frientes, que realizaram inclusive uma cariata do centro da cidade até a comunidade. Na oportunidade, foram entregues obras de ampliação e reforma do posto de saúde e da escola do campo, localizados na linha Tarumazinho. A escola recebeu, inclusive, uma sala de informática. Além dessas obras, foram realizadas a inauguração do asfalto, que liga a comunidade sede do evento, ao centro da cidade, e também obras de calçamento, que ligam as comunidades da linha Alto Tarumazinho e Tarumazinho e também na linha São João. É com alegria, né? Eu acho que a maior alegria de um homem público é quando possa vir aqui entregar as obras para o nosso município de Águas Frias, para a nossa população. E hoje estamos aqui inaugurando o posto de saúde, a escola do campo, o asfalto, que liga águas frias até a comunidade aqui de linha Tarumazinho. E todas essas obras aqui, eu tenho a certeza que mais a escola de informática, que está junto à escola do campo, tudo isso aqui não vem favorecer só a comunidade de linha Tarumazinho, vem favorecer a nossa região, aqui que compreende as comunidades de linha Lajado Felício, linha São João, linha Josefina. Eu acho que linha Alto Tarumazinho, isso é um conjunto que nós queremos proporcionar um bem-estar para a nossa população, porque por isso que reformamos o nosso posto de saúde, contratamos mais um médico para dar assistência à nossa população, que tanto contribui e merece esse atendimento. Está aí hoje o nosso posto de saúde que vai atender as nossas comunidades. Hoje a gente não tem mais o transporte que pode levar os nossos idosos, que nem antigamente a gente tem essa proibição. Então eu vejo muitos idosos que têm que pagar para ir até a cidade, para dar corrida, e hoje nós temos uma unidade aqui para fazer o atendimento básico, para poder auxiliar a todos vocês aqui, as famílias mais carentes. Eu vi a gente do Lajado Felício que vinha a pé no dentista, às vezes não tinha como, tinha que pagar. Então hoje a gente está falando da inauguração dessa obra, que vai atender essas comunidades num nível tão satisfatório e tão bom, que às vezes a gente nem percebe, que para a gente ir até a Guastilha é muito rápido, é muito prático. A nossa escola do campo, quando foi pensado em fazer uma reforma, foi pensado sim em uma condição melhor para nossos alunos, para nossos professores, para toda a equipe que trabalha na nossa escola do campo. Quando foi pensado em fazer a revitalização desse asfalto, foi pensado em todos. Uma mobilidade mais tranquila, mais segura e que beneficia a toda a população de Águas Frias e quem nos visita. Quando foi feito o calçamento da linha Alto Tarmazinho, os dois quilômetros que foi para a linha São João, foi nesse mesmo sentido, sempre pensando no bem-estar da nossa população Águas Frias. Mas tudo isso aconteceu porque nós tivemos a parceria de todos os partidos aqui de Águas Frias. Todos os partidos deram sua contribuição para que tudo isso acontecesse.